Oi, eu sou o Rx, Hugo Renan Araújo, estamos de volta com esse canal tão amado, hoje com o... Elenco! Estamos aqui pra fazer a parte 2 do Provando Comidas Orientais. Elas são de onde, Ícaro? Português, americano e de outras cidades. Ah, várias cidades, gente. E hoje estamos com Ícaro, Neísson, Thaís, Guilherme, Neguinha e o dono do canal, né, que não podia faltar. Então, vamos para o vídeo! Gente, ó, e vamos começar por esse... Ícaro, traduzir aqui o que é, por favor, que a gente não sabe. O Everly Burger é um hambúrguer que serve pra comida. Exatamente, gente. São mini bolachas em formato de hambúrgueres. Mas o hambúrguerzinho é de chocolate, então é o recheio de chocolate. Vamos lá. O chá parece um miojo. Ó, e dentro vem uns... Deixa eu ver... Vem um joguinho. Dentro. Parece todo lindo. É, deixa eu ver... Tá, tá tudo bom. É, deixa eu ver... É, deixa eu ver... Vou dar a mesma... É, deixa eu ver... Esse que bonitinho! Ó... Tá focando produção. Só no meu bolinho, gente. Pega um... Deixa eu pegar dois. Um! Pega aí, gente. Vamos lá. Não, é pra comer ainda! Vamos provar todos juntos. Esquipa o ponteiro, vai. Não imagina, porque esse crocante... Bom, bom... Notas... Parece Nutella. Notas... É, minha nota vai ser 10,5. 10,5. Eu dou 10. 9. 10. 8. Eu acho que não é... Ah, não é... Ai, meu Deus! Hum! Agora vamos para o próximo, que é... Pepero? Pepero. Mas é um biscoitinho de palito. Penudo. Tá dizendo biscoito, então é um biscoito. Ó, esse é de Oreo, gente. A gente só provou no outro vídeo o de wasabi. E se você ainda não viu a gente provando o de wasabi, É só clicar aqui em cima, que você vai no primeiro vídeo. Estão prontos? 1, 2, 3 e... Hum... Tá bom. Deixa eu ver. Notas. 9,5... 8. 9, 8. 9. Então, tá com a média boa. Vamos para o próximo. Agora, vamos provar esse aqui. Que eu acho que parece um filme, né? Alguma coisa do tipo. Aqui atrás tá falando que é marshmallow. É de ovo, é de laranja. Marshmallow com recheio de laranja. Muito bem! Parece um ovinho mesmo. Eu vou abrir um, pra vocês verem. É porque é um melzinho, tipo... Não é... Vamos lá, já! Ah, não gosto de desculpar bolinha, não. Só gosto daadura. Não gosto de desculpar bolinha. Tu cuspiu, tirinha? Não sei não. Mas aqui é ruim. Molinho. É... Nota 2. 2? Eu dou 7. 2. 2. Não, eu gosto. Eu dou 6. Agora, a gente vai provar esse, que é bem diferente, ó. Ele é do tema Pokémon. Do Squirrel, né? Squirrel? Squirrel? Não sei. Mas, enfim. Ele é sabor, gente. É uma água, tipo um refrigerante. Sabor queijo. Salgado. Queijo e sal do mar. Não sei. Acho que vai ser ruim. Vamos testar aqui. Olha aí, costa. Ah! Tá tão... Ah, o marinho cheiro é de pipoca de micro-ondas. Nossa, o cheiro é horrível. Ah! Não, gente. Eu não quero esse. Eu não quero. Bebe de iogurte. Não, calma. É cheiro de manteiga. Produção, sente o cheiro. Cheiro de manteiga. Nossa. Pipoca de micro-ondas. Uma lindura. Bora. Não, você tem que dar um golão pra, tipo... Ah, não. Valeu. Um, dois, três e já. É bom. É água. É água. Não, mas bom não é não. Não. É gostão. É uma glória. Tem gosto de... De pipoca. Não, parece que pegaram água, derramaram pipoca sem querer, aí tiraram as pipoca e beberam água, no mesmo jeito. E colocaram as pipoca. Não sei lá, gostei não. Esse aqui vão mais votos. Esse aqui vai dar as bebidas não. Zero. 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 É um. Porque ele é diferenciado. Eu dou um também. Não é... Ai, vou vomitar, mas não é bom. Gente, esse aqui eu estava com muita vontade de provar desde que eu coloquei na mala, porque tá muito bonito, ó. Desde a hora que eu vi, eu vou... É muito bonito esse aqui. Se for ruim, eu vou me desabicionar. Eu também, gente. Porque tá muito bonito, ó. Juro. Desde que eu botei na mala, eu disse, será que se eu comer só um... Tu vai e fala... Mas eu disse, não, eu tenho que reagir, junto com os meninos, né? Se não é lindo. Vamos provar agora. Aqui, ó. Aqui fala que é rosquinha de sabor chocolate com amendoim. Por isso que a gente sentiu o chefe de amendoim. Aí, biscoito doce, sabor chocolate com amendoim. Contém aroma e dentro com a natural de chocolate. É bom. Vamos ver, né? Vamos lá. Um, dois, três, já. Não, não é... Eu não esperava mais desse aqui. Fala muito bonito. Tá bom. Ah, gostei. Hum. Não, 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 não. Vamos usar as notas. Dez. Vai falar. Dez. O sete. O sete. O sete. Nove. Nove? É. Não, eu esperava mais dele. Gente, provamos todos da parte dois. Vai ter parte três se vocês pedirem e deixarem muito like. Comenta aí pra gente qual desses você acha que devia ser o mais gostoso. Se era a rosquinha que o Icaro tá segurando, se era o refrigerante, o hambúrguer. Pra mim, o mais gostoso é o hambúrguerzinho. Pra você, Nili. Também. Também. Um palitinho. E prato Icaro? Todos. Todos, todos. A resposta é todos. Qual é? Todos. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever, tá? A partir do momento que vocês se inscrevem, viram o nosso filhinho aqui do canal. Então já apoia, manda pros amigos, pra todo mundo assistir a gente. Porque quanto mais vocês compartilham, mais a gente poxa, tá? É isso. Tchau! 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 Tchau!